muito específico, que leva você você vai investir, vai fazer tudo é aquilo, é o sonho, é acreditar hoje você vê a marca e algumas pessoas alguns artistas usando a marca, e é o que eu falo pra Camila o prazer de você empreender, é você ver o seu sonho aquilo que você realizou uma pessoa que você nunca viu isso já aconteceu com a gente, sabe a gente tá no shopping, vê, pô, a mulher tá usando um vestido nosso Fala comigo Maravichelos, sejam bem-vindos a mais um VençaCast Alô Grandão, muito bom dia né cara? Bom dia, hoje é de dia hoje é de dia, cara, nós somos seres da noite, mas hoje nós estamos de manhã porque é o seguinte, o empreendedor não tem hora pra trabalhar, ele trabalha de dia, de noite, de madrugada exatamente, não é cara? e nós estamos nessa aí os empreendedores, não? Grandão, hoje nós vamos receber dois empreendedores duas pessoas que são vencedores e realizam realiza, meu filho realiza fala pra mim quem são esses dois que trouxeram vários presentes pra nós aqui é, não vamos falar disso ainda aqui no podcast vamos que vamos então hoje nós teremos o prazer de receber dois convidados especiais no VençaCast empreendedores natos que encontraram sua paixão na moda e no rock nos trazem uma história inspiradora de jornada de transformação preparem-se para uma conversa repleta de inspiração coragem e dedicação com vocês Janderson e Camila Ah, bate bom bate bom Obrigado Obrigado Cara, Janderson e Camila da RockSkill Que prazer vocês aqui Muito feliz com a presença de vocês, tá? Vocês são referência pra vários casais que querem empreender e eu digo que pra você criar um negócio pra você empreender você precisa de três coisas né? Você precisa primeiro de visão porque a visão é o seu sonho você imaginou aquela parada entendeu? Então primeiro tudo você imagina você sonha você sonhou com aquilo entendeu? Depois você tem que ter a coragem que é o segundo ponto muitas pessoas tem visão mas na hora de executar tem medo aí o negócio já acabou ali tem medo você não consegue então você tem que ter a visão e a coragem de executar a terceira coisa que o empreendedor tem que ter é a competência você tem que estudar o seu negócio tem que saber aonde você está pisando você tem que saber aonde você vai qual caminho que você tem que percorrer então é visão visão coragem e competência se você quiser empreender você tem que ter essas três coisas e eu quero saber de vocês dois como foi esse processo de visão coragem e competência pra criar a Rockskill bom primeiro eu quero agradecer aqui o convite sou um fã assíduo de vocês já acompanho o trabalho de vocês todos os convidados e assim eu vou vou tentar dar uma sintetizada aqui é o que você falou a visão foi quando nós isso foi durante a pandemia né a minha atividade principal é uma outra não tem nada a ver com a moda a da Camila também ela é médica eu tenho uma outra empresa um outro segmento e durante a pandemia a gente conversando sentado em casa pô vamos fazer alguma coisa ela grávida do Gaelzinho e vamos fazer alguma coisa o que nós podemos fazer imaginamos várias coisas e quando vem o negócio pô nós precisamos pensar alguma coisa que possa no futuro que o Gael possa aproveitar isso aí e aí nós tivemos a ideia do Juntos da Rockskill então sentado rabiscando pô vamos criar uma ideia mas você já gostava de moda já sempre gostei de rock eu a Camila rock in Rio gostamos muito de muito né e vocês criaram um estilo pra rock and roll pra galera que gosta de rock gosta de moto e aí foi aí começamos eu comecei a rabiscar lá primeiro nome surgiu segundo nome Camila alguma coisa rock 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 skill habilidade do rock pegamos o skill né então vamos fazer um negócio unimos as palavras e aí vai desenhando e esse porque virou um nicho bem específico né um nicho do rock por que que vocês quiseram ir pra esse nicho do rock da motocicleta por escolha pessoal porque vocês gostam exatamente primeiramente um prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite a gente apesar da gente não andar né mas pode ser um projeto ele já andou assim de moto já foi motociclista e ele gosta eu também acho muito legal assim a gente resolveu unir as duas coisas né a gente sabe que que é um público que geralmente é roqueiro né eles admiram muito gostam do rock então diante disso a gente resolveu unir as duas coisas que bacana vocês já eram frequentadores de eventos quando tem um evento de rock assim vocês vão sim sim nós temos um show uma vez grandão você lembra foi um rock e nós sertanejos eu achei que o povo ia me bater lá uma churrascada lá bicho aí o cara botou o rock e o sertanejo aí eu vi os caras cantando rock gente esse povo vai me bater aqui e a galera abraçou mas aí teve um DJ que começou a tocar umas músicas popular e botou uns arrocha lá e foi foi mesclando o público mas de primeira o que eu sou de roqueiro na frente eu falei não não vai ficar ruim pra mim o rock ele é legal porque você tem você tem a diversidade tem aquele pessoal que gosta daquele rock pesado aquela coisa que já não é a nossa praia tá nós gostamos de um rock mais clássico ou de school que a gente fala então eu já participei muito de encontro de moto esse negócio eu andava então assim você vê que é um público e é o que você falou é um nicho muito específico muito específico que leva você você vai investir vai fazer tudo é aquilo é o sonho é acreditar né hoje você vê a marca aí algumas pessoas alguns artistas aí usando a marca e é o que eu falo pra Camila o prazer de você empreender é você ver o seu sonho aquilo que você realizou uma pessoa que você nunca viu e isso já aconteceu com a gente sabe a gente tá no shopping vê pô a mulher tá usando um vestido nosso porque desde o início é todo aquele processo né você idealiza você sonha vamos tirar do papel vamos vestir mas só que o projeto ele vai desenvolvendo né a gente vai conversando Camila o que que você o que que você acha não vamos fazer isso aqui então nós tínhamos três opções você fazer isso na área da moda né ó vamos fazer o mais do menos do mesmo fazer aquele negócio todo mundo faz investir pouco o retorno não seria mas o caminho do meio que seria aquele investimento médio e você também um negócio que nós tivemos as três as três propostas e aí se é pra fazer vamos fazer um negócio bem feito então assim eu falo que o retorno tá sendo muito bom sabe pessoal porque a malha foi então nós quando nós escolhemos a designer o estúdio os parceiros são muito importantes né nesse processo você pega aquele não pensa como você não quer executar como você eu acho que não até dentro do nosso instagram tem muitas perguntas chegam no direct pô tô com dinheiro assim o que que eu faço pra investir tô vendo a marca não sei o que é aquilo né empreendedor você tem que saber que as dificuldades elas elas surgem desde primeiros instantes e isso que eu ia perguntar pra vocês a Camila como médica não tem uma coisa completamente diferente e na pandemia ela deve ter trabalhado dobrado e qual foi o desafio que você enfrentou de começar o negócio do zero né porque as coisas que vocês mexiam antes não tinham nada a ver né com moda eu nunca mexi com moda mas deve ser um negócio muito diferente também do que eu faço né e como é que foi pra você enfrentar um negócio do zero olha é foi um desafio mesmo né é uma área que é totalmente diferente da minha né apesar da gente ter paixão por alguma coisa né no caso a gente o rock e iniciar esse projeto é totalmente diferente então é busquei estudar né e eu tinha alguns conceitos eu tenho alguns amigos que são empreendedores e a gente acaba aprendendo com eles também né e nesse caso é é o que a gente sempre conversa é você mentalizar você colocar no papel aquele sonho que você tem né e tentar vencer primeiro você mesmo né você é o seu primeiro obstáculo porque você pensa será que vai dar certo e aí você dá um passo pra trás né e daí a pouco você não eu tenho que vencer isso aí uma vez eu ouvi de um amigo que a diferença entre o corajoso e o medroso né é que diante da dificuldade o medroso dá um passo pra trás o corajoso um passo pra frente né é isso mesmo então e você foi dando um passo pra frente foi dando um passo pra frente e a gente foi buscando foi foi né eu não sou empreendedora exatamente é porque é totalmente diferente eu falo com ele eu entendo medicina né eu vou ter que aprender né que já é muita coisa já é muita coisa é nesse nesse campo ele é muito mais experiente que eu então foi mais a questão de buscar mesmo conhecimento e vocês hoje optaram por uma loja itinerante é isso é o projeto da 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 loja foi o seguinte dentro da transportadora que é a outra empresa tinha um carro que tinha acabado de sair uma van nossa e foi justamente nessa na na criação na criação da marca e aí conversando com o pessoal pô vamos criar o projeto foi desenhado uma loja física e aí tem aqueles pô vou fazer a mesma coisa mais do mesmo exatamente não vamos pensar alguma coisa diferente conversando com a Camila Camila o que você acha de criar uma loja dentro da van legal só que assim você não tem na minha cabeça é o que eu falo pra ela eu quando imagino alguma coisa eu tenho aqueles três então eu imagino como seria já dentro do projeto já eu já consigo visualizar o negócio e futuramente o terceiro passo é quando você já imagina todo mundo comprando chegando esse negócio então o projeto foi esse então procurei as pessoas aí o primeiro projeto era criar a loja dentro da van o que não seria viável porque como a intenção era participar dos eventos dos encontros de moto esses negócios a pessoa não ia chegar e entrar na van então aí veio a segunda ideia que aí partiu da Camila que tal a gente fazer um negócio aberto então a van vai ser só pra transportar os produtos e a gente cria a loja ela aberta e assim foi feito nós fizemos as bandeiras ela fica muito legal quando tá aberta e assim chama muita atenção inclusive produção vamos colocar na tela a gente colocou aí a imagem da van que é a loja deles van Halley né eu fiz uma homenagem pro Ed que é o guitarrista e tal tem imagem da van aí vamos botar vai colocando enquanto ele vai falando vocês colocam pra gente e aí já tá rolando então isso aí foi um evento que nós fizemos show do Paralamas e Biquim Cavadão a pessoa não entra na van não mas a van tá bonita bem prontada aí vira uma loja fora da van com a legal legal dá uma experiência a van é tipo o estoque exatamente ela é o estoque e vocês montam lá de fora tem uma bancadinha provadora e ela já deu uma evoluída já viu porque nós colocamos já um todo aí tem um jogo de luz ele fica bem legal aí você vai agregando os elementos você vai vendo a necessidade e aí no evento quando vai assim é você e sua esposa que vão ou tem gente não tem o pessoal tem o pessoal da equipe que mandar até um abraço pra Carla pro Israel o pessoal que faz parte da equipe toda os designers que a nossa a proposta foi essa você criar o desenho exclusivo pra marca a marca é registrada INPI então criar o desenho as estampas são exclusivas da marca então tudo assim tudo é pensado agora eu entendo porque você não tem moto porque com um carro uma van dessa eu não queria uma moto também não eu ia andar nessa van flotada toda de rock and roll e onde você chega falar com as cidades porque as pessoas elas gostam elas gostam de comprar as pessoas gostam de comprar todo mundo gosta de comprar mas a pessoa não gosta de ser convencida ninguém quer ser convencido entendeu por isso que tem gente que fica correndo de vendedor que as pessoas gostam de comprar as pessoas gostam de comprar mas elas não gostam de ser convencidas então o grande erro do vendedor iniciante é achar que tem que convencer o cliente fica em cima do cliente assediando o cliente e ele não quer ser convencido o cliente quer viver uma experiência diferente aí você dando uma experiência para o cliente gera uma conexão essa conexão faz com que ele se encante com o produto e compre o seu produto então se você quer vender não tente convencer o cliente crie para ele uma experiência como a Rockskill exatamente Ricardo e é o que nós fazemos não é? por exemplo você chega quando você monta o pessoal convida tem algumas datas que nós já fechamos a principal do ano é o Rio de Janeiro vai ser lá no Parque Olímpico em outubro vai ser um encontro a previsão de 20 mil pessoas por dia o pessoal já fechou com a gente para poder expor lá e assim o pessoal vê e leva então você não fica nós não ficamos abordando as pessoas é aqui a gente vem conhecer é experiência pode eu te falar eu aqui eu de ver ali eu já vi eu vi essa imagem lá no meu escritório de lá eu já quis comprar uma blusa venha no vídeo cara é incrível o que os caras fazem eu estou no evento de moto pá rock and roll meu irmão tomando o que o Jack Daniels vou comprar três blusas exatamente não vou inclusive agora como que vocês se encaixam na cena do rock por exemplo tem um calendário aí vocês ligam para os contratantes como é que é o negócio isso a gente segue a gente procura o calendário dos eventos não só no estado de Minas Gerais então em outros estados também por enquanto a gente só fez eventos dentro do estado mas a gente tem o projeto de outubro do Rio do Rio de Janeiro vai ser feito um evento no Parque Olímpico então a gente consegue acompanhar tem até um site muito legal que a gente acompanha que ele fornece todas as datas dos eventos durante o ano durante o ano todo e aí a gente vai acompanhando entrando em contato com os produtores os representantes Grandão tem até uma pergunta da internet que a pessoa perguntou mais ou menos como é que dos eventos como que sabe onde está na verdade da internet é o seguinte como que a marca aponha a cena musical underground e as bandas independentes vocês patrocinam alguma banda as coisas assim então nós temos o contato de algumas bandas aí por exemplo nós seguimos a maioria das bandas do cenário underground então tem o pessoal do lurex que é o queen esse pessoal todo tem outras bandas aí também que eu não me recordo o pessoal faz contato e a gente pega e oferece um brinde alguma coisa assim sabe e contrapartida por exemplo quando a gente é convidado para um projeto que é o caso do Gurgel Beach Club lá de Lagoa Santa não sei se vocês conhecem o pessoal um abraço também para o Robson para o Gabriel pai e filho eles fizeram um negócio lá em Lagoa Santa muito legal que é a Torre Weifel que é a Torre Weifel eu ouvi falar disso aí mesmo a galera tirando foto virou assim todo final de semana todos os dias eu vou lá com o meu menino na rua lá como é na Lagoa em frente à Lagoa eu vou levar meu menino lá no domingo tem pouco tempo é excelente para criança tem espaço kids lá é areia tem o beach e aí teve o primeiro encontro de Harley Davidson agora lá e ele pegou o Gabriel procurou conversamos vamos acertar colocamos a van lá e o pessoal começou e dentro da nossa da nossas redes sociais do Instagram principalmente o pessoal segue e assim não tem aquele negócio de comprar seguidores não os que estão ali são orgânicos genuímos é então a gente porque é o pessoal que consome então assim a marca tem cinco meses no terceiro mês nós atingimos a marca de mil clientes atendidos ó que bacana e foi assim o negócio foi muito muito rápido porque o pessoal do rock ele é muito fiel sabe ele gosta mas tem aquele pessoal que não os passantes isso é que não curte muito que a nossa linha não é negócio de satanismo esses negócios sabe não coloca até o nosso design ele tem uma dificuldade muito grande nisso aí de poder desenhar então não é a nossa pegada é o que eu falo não é aquele metal pesado nosso quem que faz as as estampas vocês que dão ideias vocês dão as ideias as ideias e eles melhoram a ideia né entendi não vocês pegam o que tá na cabeça doces e eles realizam isso aqui ó essa caveirinha aqui não era assim é uma caveirinha tá simpática ela não é muito malvada não é uma caveira fofa ela lembra aquele chubaca mas essa foi a ideia exatamente a ideia foi isso aí então quando mas não tava isso na sua cabeça tava uma coisa não isso aí foi o profissional Kaique um cara que bolou o negócio falou Jano você quer isso? deixa eu dar uma melhorada porque assim o legal também você empreender é você delegar exatamente ouvir ideias também as outras ideias e a sua palavra não ser a minha ideia é outra não então assim é aberto tem foto das camisas aí? vamos passar pra passa foto das camisas pra nós eu tô querendo ver umas estampas gostei muito dessa caveirinha que é uma caveirinha simpática a gente vai lá a gente cria essa linha feminina bacana hein é legal que ele como um rapaz bem forte né esse aí é o Léo Gontijo um cara aí sensacional fisiculturista ele que deu também a ideia pra criar essa essa coleção aí uma coleção bem específica muito legal pra treino mesmo eu gostei dessa olha o Gaelzinho aí esse é o Gael nosso filho qual dos dois? o pequenininho o bebê o lourinho o é pra cara da mãe hein e o legal é que eles tem roupa pra criança também tá vendo? tem bebê tem bebê tudo é a linha masculina feminina feminina muito legal esses aí são os acessórios também exclusivos tem acessório tem muito legal isso aí também foi o designer o Matheus que criou pra nós muito bom hein tem uma caveirinha ali tem a um dos tem uma caveirinha ele desenhou então tem blusa vestido tudo tudo ali carteira cinto é muita coisa boné tudo tem uns bonés agora estão chegando agora semana que vem ele é bem também é aquele destroyer que é aquele boné que parece que já é usado bem Harley três modelos aí também muito legais vai ficar bem bem legal e só voltando Ricardo vocês perguntaram sobre incentivar as bandas o que nós fazemos junto com o pessoal do Gurgel já surgiu a ideia de levar aí eles mesmo perguntam vocês tem alguém pra indicar nós já indicamos três bandas lá a Fox que é uma banda de meninas lembrei agora que é um rock aí também da cena belo-horizontina aqui umas meninas muito boas o rock em BH tá crescendo muito e assim é qualidade né você vê as músicas você vê o é eu tenho uma agência né então se eu trabalho lá na agência eu boto a gente ouve o Ricardo é rock bota lá um queen coloca eu gosto dessas pra trabalhar é outra atmosfera mas teve um dia que nós escutamos um naldo porque o naldo ele até repostou a gente escuzindo o naldo queremos você aqui o naldo vocês não sabem o naldo foi estouradaço eu era fã do naldo a gente fez uma postagem ele repostou a gente no perfil dele inclusive o naldo breve vai ter o naldo aqui de menor vê que os convidados querem tomar alguma coisa aí gente escolhe ali olha pra lá tem suco, cerveja, refrigerante escolhe aí gente o que vocês querem vai aí eu gosto de um energete pega um energete eu também vou de energete de que? esse aqui mesmo? é pode ser pode então tá bom dois amarelinhos então é o seguinte a Rockskill é uma loja itinerante no segmento do rock'n'roll que trabalha em eventos e também então tem a loja online e tem a loja online e-commerce então se a pessoa quiser valeu se a pessoa quiser é comprar eu quero comprar as roupas que hoje aí vai no no e-commerce isso vocês tem projeto pra fazer loja física? sim isso que eu ia perguntar também tem o projeto inicial era loja física projeto inicial é loja física mas foi quando aí nós tivemos essa ideia como a loja a intenção nossa nos próximos dois anos a gente poder explodir a marca então assim o investimento em no marketing eu tenho uma agência muito boa que trabalha com a gente que já me atendia antes e toparam o projeto então assim nós estamos investindo em marketing qualidade das peças é mas o projeto inicial era loja física como empreendedor vocês acham que hoje a loja física ainda é válida? olha como ele falou o Janesse falou era um projeto inicial a gente resolveu esperar um pouco mais porque a marca ela foi criada na pandemia e foi inaugurada no final do ano passado em dezembro então a gente ainda sofria os reflexos da pandemia então a gente resolveu dar um tempo e deixar a marca tomar mais corpo pra poder a gente colocar uma loja física eu acho ainda que ela tem muito espaço a loja física porque o comprador o cliente ele quer ver de perto ele quer sentir o tecido ele quer sentir o material ele quer experimentar entendeu? ele quer ver como fica então eu acho que é muito importante a loja física sim e o legal também que vocês fizeram essa ideia da Havan até pra ser tipo o piloto da marca também você validar isso né a marca validar o projeto de vocês validou o negócio tá pô a galera aderiu aí né aí você inaugura a loja física fala mais bonito eles fizeram o MVP ele tá dando o Google ele não sabe de cabeça não mínimo viável do produto entendeu? quando eu tô na reunião aqui os caras começam vamos fazer eu falei faz um MVP que nada mais é que é o que? um teste? pra que o povo fica falando bonito cara só pra complicar a cabeça não vamos fazer um cal que cal rapaz é uma ligação é uma ligação o povo tá ficando bobo demais cara tem que ficar mais prático né? você é prático tá complicando as coisas grandão tem pergunta na internet eu vou fazer uma caixa tem mais uma o povo muito curioso tem mais uma aqui para adquirir os produtos da Rockskill eu preciso ir nos eventos ou consigo comprar online a gente vai meio que responder um pouco isso e como saber quais os eventos que a loja estará presente ser divulgado na rede social é no site sobre comprar é pelo site www.rockskill.com.br pelo Instagram também você consegue e os eventos eles são divulgados através do Instagram então o pessoal que assim que fecha a data o pessoal já faz a peça já faz aquele colaborativo já posta no evento no post oficial do evento e da Rockskill o Instagram é o maior veículo hoje para comunicação né? eu confesso para você que eu fiquei impressionado é mas você era assim de digital você era low profile low profile total nenhum de nós dois olha o Cal falando low profile é low profile aqui vocês também não? mas médico médico não precisa postar nada não meu filho médico é melhor profissão mas depois da pandemia você não posta é nada é a melhor profissão do mundo rapaz o meu filho Calando vamos para você você vai ser médico ou então meu amigo você está fodido ou então você vai virar cantor que o seu pai já conhece os trilhos os caminhos tá? cara mas qual que é o Instagram da Rockskill? é arroba Rockskill Moda Rockskill Moda tanto para o Instagram quanto para o Facebook Facebook ali sempre está nós estamos colocando ali as novidades sempre lança todo dia tem você atualiza o Facebook? todos os dias tem muito público no Facebook eu falo com você tem 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 um preconceito não Marquinhos Utenberg eu tenho preconceito com o Facebook eu achava que o povo não usava o Facebook mas não aí nós entrevistamos um cara aqui que usa muito usa usa bastante pessoal principalmente para a compra é o pessoal compra muito pelo Facebook a galera acha que não eu acho que como foi a primeira foi antes do Instagram o Facebook então tem pessoas pessoas que são muito fiéis ele foi antes do Instagram e depois do Orkut então ele está ali no meio ele vem vendo então tem tem muitas pessoas que ainda são muito resistentes ao Instagram e preferem o Facebook mesmo mas o Instagram dá um retorno muito grande muita pergunta assim por dia eu devo receber uns de cinco a seis perguntas sobre isso sobre empreender sobre o que o cara qual a pergunta mais que o povo faz assim mais comum quanto gastou no investimento quanto gastou no investimento quanto gastou no investimento quanto gasta um investimento desse aí para você mexer com moda mais ou menos assim porque pelo pouco que eu sei que eu dei uma pesquisada quanto você vai mexer com moda por exemplo você tem que fazer grade né M I, G, G, G P, N, G, G, G não é? então é um gasto maior e também sobra roupa né? é, então respondendo como você não tem experiência nenhuma assim pô, vou investir vinte mil reais pode falar os valores pode, à vontade vinte mil reais para poder fazer criar a marca então a primeira pessoa que eu procurei depois estava tudo pronto foi uma assessoria né? que é o que eu indico o pessoal pô assim ah, é caro não, caro depende do que vai negociando né? então eu procurei uma assessoria e a menina já me desmontou falou assim vinte mil reais para quê? você quer comprar no Braz e vender aqui? nossa já te deu na canela já ela falou eu não sabia esse negócio de grade eu desconhecia totalmente isso aí eu falei não, eu quero criar uma estampa exclusiva e não sei o que ela falou meu filho esquece ela falou desse jeito para mim vamos lá PP, P, M, G, G, G aí vem G no mínimo você tem que ter no mínimo você tem que ter para cada estampa a grade completa com doze peças para cada então o que era vinte mil virou duzentos sabe? isso eu estou falando assim total com a van com tudo passou de uns trezentos e cinquenta o cara começar a brincar é, mas assim é o que eu falo pessoal cada um você não não é você vai chegar a tirar trezentos e cinquenta mil não é assim então assim eu poderia eu tinha a opção de poder fazer vinte mil mas era isso aí qual seria o meu diferencial de milhões de pessoas que tem aí zero sabe? não tinha eu ia comprar uma roupa daquele jeito os defeitos os problemas que tem o meu também tem fornecedor é assim você vai acertando e errando e tinha esse né? você não tinha essa certeza então pô vinte mil para poder colocar isso aí não aí ela já me desmontou falou se você uma marca registrada porque tem o registro da marca tudo é um custo não é porque você tem que ter uma assessoria documentação tudo isso aí você vai fazendo e assim os eventos os primeiros eventos que você vai você não você não tira nem o combustível não tira mas a intenção foi é o que você falou da terceira da missão você tem que ser resiliente não tem outra alternativa porque você chega e a intenção quando nós conversamos o que nós vamos fazer nós temos que explodir a marca legal tá? venda nós precisamos vender mas não é não é o objetivo principal hoje da marca é assim é você conquistar os clientes quem compra Rockskill experiência ela compra de novo exatamente a experiência sabe? então o pessoal pô gostei da malha quero de novo quero isso então quando vai nos eventos já tem gente chega posso tirar uma foto na van? posso fazer um vídeo aqui? experiência então ele gosta daquilo ali e assim não fica em cima fica à vontade qualquer dúvida nós estamos à disposição e fica mexe quero experimentar isso quero experimentar aquilo vou levar uma vou levar duas vou levar três eu falo com o pessoal do Rock os raleiros que é Harley Davis cara os caras eles chegam não é pra é pra comprar eles são pesados são é que tá rolando um batuque aí o pessoal tá vazando o áudio aqui no nosso fone não né no fone não é em tudo tá rolando um ensaio de escola de samba aí eu achei que era no fone então é nós mesmo que tá ficando captando o fone gente se vocês estiverem ouvindo aí na entrevista uma escola de samba é o Nidos da Rocksteel que tá chegando e é isso irmão que loucura o pessoal os motoqueiros compram com força gostam gostam e não tem pobre ali não irmão não o cara que tem uma Harley Davidson ele não está passando aperto é a partir de 100 mil uma motina não pra brincar eu tava ouvindo numa entrevista o rapaz chegou pra comprar uma moto e foi pechinchar eu falei pô gostei dessa moto aqui mas eu tenho uma outra moto lá por valor 30% mais barato é uma Harley Davidson não amigo Harley Davidson não é uma moto é um estilo de vida é um estilo de vida então assim quem tem é porque gosta mesmo uma vez eu fui na Harley Davidson com dinheiro pra comprar uma Harley Davidson quando eu fui tipo você com uns 20 mil da camisa aí o cara falou assim meu amigo isso aí é CG pra baixo não dá pra fazer com esse dinheiro que você tem nem o parafuso da roda então beleza um abraço você foi macho lá comprar hoje eu vou multar na Harley é hoje eu acho que tipo se eu ia com uns 20 mil comprava a Harley cheguei lá o cara não amigo 20 mil não é nem o velocípro da Harley cara é um estilo de vida eu penso em daqui a um tempo comprar uma Harley Davidson você me dá um rolezão mas eu tenho moto eu amo gosto mais o grandão é motociclista e os encontros você sabe você já participa eu já fui nessas viagens que o pessoal faz eu participava de um grupo só que aí eu acabei saindo porque é um compromisso também viu junto com essa galera todo fim de semana você tem que estar presente eu tava meio com muito trabalho na época não vai dar pra continuar não galera é compromisso mesmo mas é muito legal as viagens a galera é muito unida é muito legal o último evento que a gente fez foi da Harley Davidson foi encontro em Lagoa Santa mesmo nessa o Gurgel o Gurgel lá no Beach Club da Torre Wife eu vou lá como que você equilibra porque você hoje ainda tem ainda trabalha com eu tenho uma empresa lá no aeroporto em Confins em Confins então como vocês equilibram isso aí com a Rockskill porque é uma empresa de logística né isso e você mede como é que vocês equilibram esse tempo aí pra dar conta de tudo é é um pouquinho pesado né ainda mais que a gente tem um filho de um ano e meio que é o Gael falou de filho agora o Ricardo eu fico louco meu filho dormiu uma noite mando gota essa noite é eu a gente também dormindo com a Zé mas assim a gente a gente tem a atividade nossa né e geralmente é no período da noite quando a gente chega que a gente vai conversar a gente vai alinhar durante o dia né a gente se fala né quando dá a gente conversa se tem alguma coisa pra resolver a gente entre intervalo entre eu entre o atendimento ele com o cliente também a gente vai tentando alinhar esses pontos mas é mais mesmo quando a gente encontra a noite em casa então a gente senta a gente discute ele pede opinião eu também e aí vai indo entendeu você quer ver uma coisa que empreendedores tem em comum dificilmente vão trabalhar só oito horas por dia se você meu irmão se você tá numa empresa aí contratado já tá cansado de trabalhar oito horas por dia oito horas por dia é muito você nunca vai ser um empreendedor não empreenda não empreenda que o empreendedor trabalha 10, 12, 24 horas não tem hora não tem dia e não tem nada e porque não trabalha por um negócio trabalha por um sonho exatamente por um propósito então não tem nada de glamour empreendedor não é ralação só que você tem o prazer de realizar um sonho que saiu de onde da sua cabeça exatamente por isso que é incrível e o que que vocês falam o que que vocês falariam para um um jovem que tá escutando a gente vendo a gente e quer começar a empreender com toda a experiência que vocês têm o que que você falaria pra esse jovem que quer empreender que quer começar e tem milhões de dificuldades as dificuldades já começam na cabeça né assim eu eu falaria pra essa pessoa que você falou sobre as perguntas tem muitas perguntas sobre isso aí também pô eu não tenho dinheiro mas eu tenho um sonho é aquilo né não é clichê mas você o sonho é seu você tem que ser a primeira pessoa a acreditar o que a Camila falou o primeiro obstáculo já começa com você se você não é aquilo se eu tentar eu tenho 50-50 se eu não tentar 100% de não dar certo então eu falaria pra essa pessoa pra ela ter muita assim persistência acreditar muito os obstáculos eles já começam quando você imagina um negócio quando você idealiza já começam os obstáculos mas você não pode desistir você correr atrás e uma coisa principal Ricardo é parceiros o parceiro certo pra você e não esperar que você vai fazer aquilo lá e ah um amigo vai comprar pra te ajudar a família vai comprar pra te ajudar esquece isso são os últimos a comprar exatamente quando o negócio tá validado que eles vão lá comprar assim isso aí é fogo de palha quando vê é desse jeito e muitas críticas né muito nada vai dar certo os caras tão doidos sabe o que Granol porque se você fizer o bem você vai ser criticado se você fizer o mal você vai ser criticado se você não fizer nada você vai ser criticado as pessoas elas não querem ajudar elas querem falar exatamente porque o crítico é um cara que tem que não tem coragem de fazer e ver o outro fazendo então o que ele pode fazer a única coisa que você pode te dar é a crítica sabe o que você tem que fazer nada larga pra lá faz o seu e vocês são exemplo porque ela como médica que já não tem muito tempo médico né eu tenho alguns amigos médicos trabalham pra caramba falou vou empreender você deve ter recebido muita crítica por conta disso com certeza e eu sou professora ainda nossa senhora então assim nossa mas sério mesmo vai mexer com isso fala assim vai mexer com isso é engraçado que eu tive uma pessoa que é uma amiga que assim deu uma força sabe essa é uma pessoa é falou não tá certo tem que empreender mesmo se eu sou de você vocês tem que fazer sim Maria Lídia é também aliás então duas manda um abraço pra elas aqui então Didi beijo e a Lilian também beijo elas elas apoiaram mesmo apoiaram apoiaram a Maria Lídia o marido dela o Vander é um empreendedor nato o cara é médico também né Camila médico também dono da Bip Saúde dono da Bip Saúde no Rio de Janeiro é como se fosse uma Hermes Pardini aqui o cara mas o que é que é isso esse rapaz aí ele não tá apertado não você tá tranquilo mas aqui eu tô precisando fazer um exame de sangue rapaz pra dar um cheque mas é lá do Rio eu pego o busão mas ele pretende colocar uma uma filial ainda em Belo Horizonte ele ele mais na área de vacinas mas eu acho que faz exame também como é que chama a empresa dele? Bip Saúde ô Vander você ficou fino na Forbes ele foi capa da Forbes manda um abraço pra ele aí ô Vander Mark Zuckerberg também investiu na empresa dele ô Vander o negócio é o seguinte queremos você aqui pra contar a sua história e quando você inaugurar vai fazer o comercial isso aí conta pra gente aqui eu tive o prazer nós fomos no Rock in Rio em 2019 e nós ficamos no hotel e fomos almoçar na casa deles na barra e almoçamos num restaurante lá um restaurante bom mas assim você aquilo né você vê o nível do cara você achou que ia ser o puta? não mas sentamos lá comemos um arroz feijão uma batata frita e o que valeu mais a viagem toda foi a conversa que eu tive com esse cara eu tinha acabado de conhecer porque o cara ele é assim ele é um ponto fora da curva é a conexão eu não tô querendo patrocínio não eu admiro admiro realmente como eu tenho várias pessoas que assim Caíto Maia o Apolinário o Felipe Tito agora esses caras inspiram muito porque não é só você olha o cara conquistou eu gosto da história Abílio Diniz como o cara eu tenho um livro no escritório é assim Abílio Diniz a história do cara Caíto Maia esses caras aí a história até eles chegarem ali é uma história que você você que empreende você se vê dentro dentro da história do cara e ali você o cara vai falando você acaba vendo que o corre é o mesmo exatamente tudo que as pessoas passam e a gente se identifica que a gente observa até em relação às perguntas mesmo das pessoas perguntam como vocês como eu faço como eu devo começar então isso é primeiro vencer você mesmo que é o seu primeiro obstáculo segundo acreditar e fazer por onde ter perseverança e paciência porque assim a gente sabe que a geração de hoje é uma geração imediatista então eles fazem hoje e eles estão ansiosos porque eles já querem o resultado de tarde eles já estão querendo um hoje exatamente foi igual um vídeo um vídeo que nós soltamos essa semana que foi muito bem aceito que é os três C's né começar continuar e concluir o povo o povo tem uma dificuldade de começar rapaz eu por exemplo eu estou em empresa tem 20 anos comecei com 15 anos o grandão já deve estar com nós em mais de 20 anos e só que nós nós tivemos a sorte de começar cedo né então a criança quando você é igual aquela frase né sem saber que era impossível ele foi lá e fez a criança menina de 15 anos eles não sabem que é difícil aí eles fazem foi o que nós fizemos eu com 15 anos já comecei a trabalhar e tal e tal e o povo falava velho como é que você conseguiu cara eu fui lá e fiz então quanto mais cedo você começar mais fácil vai ser porque de acordo se você vai ficando mais velho vai tendo crenças limitantes você vai você vai se bloqueando né e vocês com a experiência que vocês têm com certeza pra montar um novo negócio foi mais fácil é você tem a facilidade é o que eu assim quando você vai responder perguntas igual da pessoal do Instagram é muito fácil você falar pô vou começar um negócio gastando esse valor é você tem como fazer isso é difícil uma pessoa que não tem eu faço esse exercício que eu acho que a empatia é muito legal também empreendedor você coloca no lugar como que eu vou começar um negócio do nada do zero sem nada sem um centavo sem um centavo sabe e assim é muito difícil você falar você estando de um lado com tudo pronto você tem uma fonte de renda se não der certo aqui eu posso segurar um ano dois anos até o negócio estourar daquele que não tem nada aquele que tem recebeu aí o acerto de uma empresa investir tudo investir tudo é o que eu falo a inteligência é né profissional é isso aí pô vou pegar recebi 20 mil reais vou colocar 20 mil reais calma estuda o que você falou o caminho ele é muito complicado o business plan que a gente o plano de negócio ele é muito importante você tem que saber onde vou vou abrir uma pizzaria na moca em São Paulo pô tem 500 pizzarias lá você vai mas o que você vai fazer diferente então assim e foi o que vocês pensaram pô vou mexer vou abrir uma loja de roupas mas num nicho específico que é o nicho do rock que é um negócio que vocês gostam e conseguiram se destacar não é isso? por outro lado até um risco que eu falo que até um risco que a gente costuma correr quando a gente quer implantar quer desenvolver um negócio pra um público específico ele tem um risco é um risco que é menos gente então você tem que ser mais competente exatamente então é arriscado e empreender é isso mesmo você corre risco mas é um risco controlado calculado calculado então a gente procura a gente não dá um passo maior do que a perna né por isso é importante o medo também a gente sentir medo é ótimo né o medo ele freia você de fazer algo que não seja ele era mais desenfreado você era machão sem dó sem dó sem dó eu não tinha limites muita coisa era pra ter mais muito mais coisas mas a Camila vai segurar é o pé agora eu tive uma empresa muitos anos familiar né com meu pai e com meu irmão deu certo por uns bons tempos né mas chegou um ponto que a nossa intimidade começou a atrapalhar um pouco né porque olha isso morava eu meu pai e meu irmão nós era começamos com 15 mas nós morávamos na mesma casa meu pai empresário e meu irmão cantando tudo ali dentro de casa e a gente só falava naquilo beleza ficamos 11 anos juntos deu certo né o que que vocês me falam sobre o empreendedorismo familiar né vocês são um casal quais são as os cuidados que vocês tomam porque senão vocês ficam falando disso 24 horas né e como que o que que vocês veem no empreendedorismo familiar inclusive de casal ó é realmente é um desafio né não é fácil né é assim por exemplo a gente tem o filho tem o nosso filho né ele como a gente trabalha durante o dia ele fica na escolinha isso desde os cinco meses e meio quando eu voltei de licença maternidade ele já entrou e aí quando ele tá em casa é nós somos dele entendi né exclusivamente então não tem outros assuntos que não estejam relacionados a ele né então a nossa atenção é pra ele e enfim ponto tem esse exatamente e nós também como casal né então por exemplo a gente sai em família pra pra passear ir a algum lugar é nossa família então o assunto empresa o assunto a não ser que seja uma coisa assim fundamental naquele momento né mas não entra na roda legal mas sempre vem as inspirações né Camila é lógico que a gente tá passando olha que segunda ideia mas nesse momento ele não é o assunto principal é a nota e depois vai discutir então vocês tem um momento certo pra falar do negócio é assim da minha parte é o que eu falo ela é o eu o tempo todo eu fico então ela tira o telefone deixa o telefone pra lá ele é mais acelerado na parada se não ele fica no celular e a criança eu fico pensando o que que eu posso colocar aqui preciso fazer isso aqui Camila o que que você acha o Gael tá aqui depois a gente vê isso legal a gente sai pra almoçar nós gostamos num restaurante aí chegamos lá então o pessoal já sabe pô é isso é isso é tá beleza aí eu fico no celular mas olhando e aí você coloca o celular aqui pô eu vi um negócio ali acho que dá pra fazer isso Camila o que que você acha ela já pá não é hora vamos almoçar anota grava normalmente depois a gente convém eu assim eu tenho insônia e eu quando eu perco a minha cabeça ela não para é um turbilhão então o que que eu posso fazer o que que eu posso melhorar aqui pô tô pensando em colocar um negócio novo aqui dentro da marca né vamos fazer isso aqui vamos criar uma promoção vamos fazer um negócio assim sabe então o tempo todo e assim eu as vezes ela tá no trabalho dela eu sei os horários dela e fico incomodando mas manda uma mensagem aí passa uma duas horas ela ó terminei aqui uma cirurgia um exame que não sei o que o que que é eu pensei um negócio assim assim sabe porque eu converso com ela então eu não tenho que ficar conversando acho que é muita informação pra mim eu tenho que colocar externar tem hora que você fica eu fico muito empolgado eu falo puta eu preciso dividir isso aqui com alguém sair de uma reunião a pessoa entendeu o que eu precisava o que eu preciso né eu preciso criar isso isso e isso é isso que você quer e puta legal Camila e aí aí liga não atende esqueci sabe aquele negócio que você fica a cabeça não para então o grande segredo pra empreender em família é ter os horários corretos pra falar disso e logicamente sempre vai ter um mais empolgado vai ter mais empolgado é eu trabalhei muitos eu trabalhei muitos anos com meu tio né eu sou de São Paulo vim pra cá trabalhando na empresa com o meu tio e meu tio falava isso ele falou calma que você você assim ele é efusivo calma relaxa deixa que eu tio precisamos fazer isso 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 e aquele então eu não descansava sabe eu ficava o tempo todo pensando porque aquele a empresa não era minha mas eu me sentia o dono da empresa então aquele olho do dono então eu fazia tudo pra melhorar a empresa então chegava dava uma ideia aqui ficava frustrado quando eu não aceitava a ideia eu tenho esse problema sabe pô a minha ideia é isso e isso pô legal você divide mas você tem aquela inclusive o pessoal da equipe agora quando eu fui criar o negócio a Raquel virou pra mim e falou assim Jandro olha Raquel eu não gosto desse negócio com caveira não você que vai comprar a coleção toda não né então você tem que pensar pensar no público também os parceiros são ótimos são ótimos ela que escolheu os parceiros pra te segurar muita pessoa pra realidade vou te falar você tem que comprar uma caneleira pra você todo mundo fica te dando uma caneleira mas isso é bom porque tem que ter realmente o sócio por exemplo tem que ter o cara que sonha pra caramba e tem que ter a pessoa mais da realidade entendeu isso é a combinação perfeita porque o sonho ele não tem limite irmão você pode sonhar à vontade pra que que eu vou sonhar com a Lamborghini vou sonhar com 10 sonhar entendeu aí vem o grandão não peraí se a gente comprar lá no escritório eu sou a Camila eu sou o Camilo eu já chego não que nós vamos comprar isso aqui vamos botar logo tanto não calma vamos fazer isso aqui não para não isso aqui não para eu chego com a Camila juntar os seis dois dá curto circuito ontem ela tava falando pra mim falou agora o que que né vamos dar uma parada vamos agora estruturar o negócio você deixar eu falei o Camilo não tava pensando você tem pensado alguma coisa eu falei o Camilo tava pensando em colocar umas botas de couro uma coisa então assim é o tempo todo mexendo mas ela falando calma segura calma onde vocês querem chegar qual que é o propósito assim eu sei que o céu é o limite mas um um propósito de de cinco anos eu falo isso todo dia larga o dedo vai qual que é eu quero assim meu sonho é andar pelos lugares e ver a a marca pessoal falando sabe usando usando é assim a marca você olhar a caveirinha e falar é rock skill mas ter loja e shopping pra todo lado sim o objetivo o meu objetivo que eu falo aquilo tudoão são dez lojas eu gosto do número dez então são dez lojas espalhadas vocês vão querer a ideia é franquear ou vocês mesmo abrir as dez você já foi até mais longe não dez dele aí se ele dizer mil ele franquea porque tem muita gente que não franqueia as lojas que tem é dela mesmo eu acho legal você franquear mas assim dentro do projeto é o que o Ricardo falou dez e o projeto eu vou aqui dar um spoiler o projeto todas as lojas ela tem um palco um mini palco com uma bateria que massa a pessoa chega lá vai comprar fala pô gosto de um som pode fazer aí pode ficar à vontade igual o cara fez um som aqui atrás Ricardo toca a bateria nós vamos um evento deles aí nós vamos visitar a loja sua lá pro Ricardo fazer um som que bacana o que é que é baú ali nós vamos sortear alguma coisa o que é esse baúzinho aqui o que é que tem dentro pega aí grandão vamos botar aqui o que é o que é que tem dentro o baú não tem nada dentro não é só segurativo mas a promoção vai ter coisas dentro já tem já tá rolando lá no nosso instagram arroba rock skill moda como é que a pessoa vai ganhar um baú desse aí ela vai seguir ela vai clicar na olha pela fala com ele aí você vai clicar no post que é o oficial vai marcar duas pessoas vai curtir a foto vai concorrer a cinco it's é o nosso rock box então vai uma caneca um chaveiro uma carteira um cinto uma t-shirt masculino ou feminino vai tá tudo aí dentro o pessoal já tá rolando inclusive a gente ganhou uns presentinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês muito bom rapaz pra ter ideia da marca deles a qualidade das tá me filmando aqui ó um chaveirinho ó que legal da marca o copinho deles ó da rock steel rock skill e a canequinha que a gente ganhou também de metal é tá vendo isso aí é o seguinte isso aí é o universo te engana ele porque eu falei rock steel na hora da pré-produção não eu eu fiquei o tempo inteiro vigiando ele rock skill é rock skill é rock skill e agora você errou e ele falou rock steel eu corrigi nele eu tô com o que ele falou na cabeça agora mas eu vou confessar um negócio pra vocês o nome o primeiro nome era rock steel era rock steel né só que já tinha o o T puxa gente quando foi quando foi fazer a já tinha aí mudou pra skill mas eu ia te perguntar isso o rock skill esse nome ele é muito bom e vocês deram muita sorte na hora de consultar não ter né não é igual quando eu registrei minha agência minha agência é uma agência é utopia utopia é um nome muito comum quando eu fui registrado não tinha na categoria de agência utopia é um nome tão bom que você pensa num nome e você fala não velho já existe até pet shop eu gosto de utopia eu vou contar pra vocês eu sou de Guarulhos da terra do Mamonas Assassinas conheci pessoalmente o Samuel Reoli né que era o e o Dinho o meu tio o nenê um beijo foi o o tio que eu comecei meu primeiro emprego com 12 anos foi com ele seu primeiro patrão meu primeiro patrão foi meu tio e eu vou te confessar uma coisa que eu acho que nunca falei isso vai virar até um corte o nome utopia da minha agência é por causa dos Mamonas do Utopia dos Mamonas foi o primeiro nome na época eu ia criar um nome eu falei cara eu queria um nome diferente aí eu lembrei eu era muito fã dos Mamonas eu falei assim cara ele tinha um nome muito bom que era o primeiro nome eu pesquisei o utopia eu falei esse vai ser o nome aí quando eu pesquisei não tinha por isso que eu falei você teve um Utopia também? não não é que o Dinho quando ele o meu tio ele era presidente do clube recreativo lá de Guarulhos que era um clube top né seria o Minas Tênis aqui e quando o Mamonas começou ele foi conversar com o meu tio pra poder tocar lá no no clube no clube e meu tio falou que não que ia levar Djavan esse negócio e tal e ele falou Nenê aproveita levar a gente agora nós mudamos de nome era Utopia mudamos pra Mamonas Assassinas ele saiu meu tio ainda comentou falou Mamonas Assassinas seis meses depois os caras explodiram explodiram e não levou e falou você não vai conseguir levar depois ele falou desse jeito não levou e o cara voltou pra fazer um show lá no Tomeuzão que era um ginásio que tem lá em Guarulhos e onde você quem gosta acompanha vê que ele faz um desabafo que todo mundo falava que queria tocar lá exatamente ninguém queria porque ele tocava numa casa noturna chamava Lua Nua lá frequentava lá e ele ia com aquele cabelão dele e era a banda Utopia então tinha todo sábado era a Utopia que tocava lá e era o Mamonas Utopia pode ser você não sabia pequeno Tupiniquins eu não sabia dessa não Carandão que legal eu achei que você tirou assim da cabeça não cara vocês são dois empreendedores um casal de sucesso entendeu eu inspiro em vocês cara que eu tô casado tem um ano que legal um amigo meu fala não você tá no doce de leite já tá na lua de bola casamento é empreendedor é empreendedor o primeiro network que você faz é com a sua esposa antes de sair de casa é você tem que estar bem com ela porque senão seu dia fica uma bosta não amigo se você for sair de casa brigado com a sua mulher não sai não que seu dia vai ser uma merda primeiro network que você tem que fazer é com a sua esposa entendeu é lá dentro da sua casa lá cuida do seu lar que ela é base se não meu filho é passo pra trás conheço um cara aí que foi morar na casa do chato o que é isso coitado dele vocês são dois empreendedores de sucesso um casal um casal referência que cada um tem sucesso na sua área e resolveram empreender juntos isso é muito bacana que vocês tem maturidade pra realizar e empreender com maturidade e com recurso é muito bom é muito gostoso porque você vai você passa as etapas difíceis mas você passa mais fácil e tem história pra contar bagagem desde 12 anos trabalhava lá em São Paulo tem bagagem e consegue enxergar os desafios diferentes então eu vou fazer uma pergunta pra vocês vocês vão responder separadamente vamos supor que abrisse uma televisão dessa assim no planeta terra e vocês tivessem a oportunidade de falar alguma coisa pra alguém que tá começando que quer crescer na vida que quer chegar no ponto que vocês estão que pra mim nós somos equilibristas né e as vezes o equilibrista toma um tombo e você tem uma família bacana um empreendimento cada um ter a sua carreira isso é o que todo mundo quer então eu queria que vocês falassem aí pra galera o que fazer pra errar menos e chegar no nível que vocês estão bom eu acredito muito na perseverança na resiliência você acreditar muito não desistir é o que eu falei o programa todo aqui que os obstáculos eles são certos eles virão e você tem que ter sabedoria pra poder transpô-lo sem ter problema nenhum sem ter aquele sabe você ter aquela dentro de você aquela luta interna pô eu não vou conseguir eu vou desistir tá muito pesado porque assim você não vai carregar o fardo maior do que você pode você pode ter certeza disso aí e uma coisa muito importante aqui pra finalizar os parceiros são fundamentais fundamentais se eu puder até mandar um abraço olha ali manda um abraço pra eles Rose essa mulher é uma referência pra mim da TAP Portugal é uma mulher sensacional Robert que trabalha comigo que é o meu braço direito lá na empresa tudo isso que que tá acontecendo ele sempre esteve do meu lado segurando a onda o Sérgio a Carla o Israel então todos vocês então seria isso aí e você Camila fala agora com certeza né tudo isso que o Janderson falou eu acredito também que a quem quer empreender né muitas vezes a pessoa fica perdida mas o que em que eu vou empreender de repente a pessoa ela já tem e às vezes nem sabe que tem tanto conhecimento de alguma coisa todo mundo sabe alguma coisa de alguma coisa né então de repente você se você não sabe se você tá perdido não eu tô inseguro e vai tá mesmo na gente também procurar estudar né procurar fazer algo que seja o diferencial né que existem várias vários vários campos em vários né setores mas procurar ser o diferencial daquele daquele campo que você está pretendendo empreender né vai desanimar vai e a gente desanima às vezes tá a gente vai 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 desanimar mas não para né mas não para porque assim o medo o desânimo né a insegurança ela é inerente ao ser humano entendeu mas exatamente a questão é você colocar aquilo o seu sonho como o objetivo principal e trilhando aos poucos e as coisas acontecem aos poucos mesmo ter paciência ter resignação né para poder conquistar o objetivo quando as pessoas têm experiência responde bonito né rapaz nós fazemos essas perguntas aqui para o povo que tem uns caboclo que treme na base vou falar o que vocês estão de parabéns estou muito feliz com a presença de vocês aqui eu quero além de estar aqui com vocês eu quero ser amigo de vocês porque vocês são pessoas que são boas influências né cara e vou ser um cliente assíduo da Rockskill entendeu que bom já vou entrar na eu preciso de uma roupa preta para fazer show só usa essa blusa aqui as cordão para fora para dar um trem diferente então eu vou ser cliente assíduo já vou entrar lá e vou comprar umas roupas quero agradecer imensamente a presença de vocês a gente agradece de coração foi um papo assim super bacana papo rico e é muito agradável conversar com pessoas que tem né o que oferecer pessoas que tem um conteúdo bacana e tem experiência para passar para a gente então fala as considerações finais de vocês o o Instagram de novo da Rockskill como que acha e tudo mais bom primeiro gostaria de agradecer novamente a presença de estar aqui isso vai acrescentar muito na Rockskill dentro do nosso projeto parabenizar vocês dois pelo programa por esse projeto muito legal e pessoal pode seguir www.rockskill.com.br e nas redes sociais facebook instagram arroba rockskill moda e eu quero agradecer aqui mandar um beijo especial para o meu pai que sempre me ajudou é a base minha mãe já é falecida mas meu pai sempre esteve do nosso lado tudo que eu aprendi foi com ele os meus irmãos e todo o pessoal que que gosta apoia um beijo para o filhão e um beijo para o filhão o Gael é minha paixão meu pequenininho é bom demais e nós vamos encontrar lá na torre o Eiffel nós vamos lá nós vamos lá domingo e você Camilo suas considerações aí é queria agradecer demais a vocês né pelo convite já somos amigos já somos amigos e parabenizar pelo programa é uma iniciativa assim maravilhosa né gente a gente tem que a gente conversa muito que a gente na vida a gente tem que fazer coisas para ajudar o próximo né e assim e é uma forma da gente estar né o programa de vocês ajuda muitas pessoas que querem começar a empreender né então assim as pessoas estão perdidas e vocês dão um norte então assim parabéns e muito obrigado mesmo pelo convite um beijão para todo mundo que está assistindo a gente sigam a Rockskill tá bom e comprem camisas e comprem camisas produtos da Rockskill aí entra o botinho e compre 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 o único jeito de você ganhar dinheiro é vendendo você viu o Gael ali venda não precisa de leite venda compre e toma leite compra da Rockskill toma um nã meu amigo muito obrigado a honra receber vocês aqui vocês são lindos maravilhosos é Gradal o que é isso muito bom deixa eu te falar aqui não gostoso amigo é bom quando é bom né cara é bom quando é bom não é querido nossa então fala aí cara os agradecimentos eu acho que o agradecimento hoje tem que ser totalmente para a Rockskill é não hoje o agradecimento é para a Rockskill um prazer recíproco né da gente ter se conhecido conhecer mais da marca porque se você não sabe pequeno gafanhoto a gente pesquisa antes da gente fazer aqui esse podcast então assim a gente vê a história de vocês como é que foi igual a gente estava falando de se identificar com a história de empreender foi muito legal fazer até o estudo da marca de vocês para a gente fazer essa pauta grandão virou fã mesmo é e eu vou comprar a camisa também você vai ver lá que bom pedido do grandão lá então agradecer vocês parabenizar pelo projeto nós vamos conhecer a van fiquei curioso vou de moto ainda para a gente fazer umas fotos lá tá bom agradecer vocês e não é Ricardo mais um para a conta aí é isso aí quem quiser anunciar aqui faz conta quem quiser anunciar entra em contato agora eu estou colocando o contato lá na descrição viu pequeno gafanhoto agora é no comercial se anuncia aqui na televisão pode explorar aqui o nosso podcast com Bandeirinha na tela aqui então assim se pagar bem bota na minha testa a gente conversa até se não pagar tão bem a gente conversa que a gente quer ajudar vamos juntos valeu grandão mais um tamo junto Maravicello valeu Camila e Janderson esse casal modelo muito obrigado obrigado vocês rock skill Maravicello obrigado pela audiência tamo junto assista duas vezes esse podcast porque aí você vai aprender empreender de verdade entendeu tamo junto um abraço até o próximo VemsaCast tchau valeu анные e aí até a próxima Obrigado.